Me conta. Aí, beleza, você fez então as lives, os simulados, aí você falou também, sim, você tentou reunir com outras pessoas pra poder estudar, você falou pra mim? Como foi? Então, no curso da prova prática, gratuito, que o senhor deixa a gente participar, o senhor dividia as pessoas em grupos mais pequenos, cinco doutores, eu acho que era. Então, eu tentei entrar em contato com eles pra estudar com eles, e fiz algumas reuniões com eles, só que não deu muito certo pra mim. Eu acho que tem a ver com cada pessoa, cada pessoa tem que achar qual que é o melhor jeito pra eles, e o melhor jeito pra mim, nesse momento, não foi muito juntar com outras pessoas, porque eu ficava assim. Aí, eu tento ser muito prática, porque eu não tinha muito tempo, então, eles ficavam falando da teoria, do que eles achavam melhor, do tal curso falou isso, tal outro fala isso, e eu era, não, é só o esqueleto, é só o esqueleto, só quero estudar o esqueleto. Então, não me deu, não dei muito certo com eles, então, continuei estudando sozinha, com o esqueleto e com a teoria.